E olha galera que interessante, temos a primeira pessoa com a skin da Alice, caraca mano! E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje de Lobato. Para ele eu estou com traços de sangue, fera da lua cheia, busca dos fracos, preparação, anúncio de perseguição, raio implacável, vento novo e por fim, porém não menos importante, ignição. Beleza? Vamos lá para a brincadeira que vai ser divertidíssima. Parfite do outro lado, será que é a parfite da FT? Pode ser. Vamos lá que essa partida vai ser grandiosa certamente. Olha aí ó, não tem um que não tenha skin, percebam rapaziada, não tem um. Não tem esse que não tenha skin, impressionante. Vambora cara. Ah lá, parfite. Está jogando muito de parfite, viu? Garotinho é um main mesmo. É main. Ah lá, parfite. Um. eu acredito que a gente não conseguiu voltar vai aqui ó nossa tomei caraca tomei o combozão máximo meu filho que que é isso rapaz ali foi bonito viu nossa tomei nossa obliterado nossa segurou bem viu segurou bem demais nossa tô no limite ali da vida caramba não estamos conseguindo hein nossa tomei hum não deu pegamos obliterado lobão ele não quer saber de brincadeira não rapaziada nossa ainda bem que eu tomei o ult sozinho né hum tomei nossa mano cheguei ali no limite e segurei mas se na verdade a gente perdesse nos últimos segundos não teria problemas maiores galera porque eles não iam conseguir pegar o terceiro ponto né no máximo no segundo tá fiquei dois minutos e dez no domínio quarenta e dois mil de dano ainda assim eu não fui o que mais bati hein o sauro lá bateu cinquenta mil inclusive fez mais ponto que eu três mil seiscentos é isso aí vamos lá galera próxima partida vambora rapaziada pra mais uma partida e vamos lá ver essa brincadeira como que vai ser aqui agora mano lobão aqui ó se eu der agarrada aqui vocês já sabem né o negócio pega ó encaixou o combinho aqui ó nossa tirei dois meu amigo dei aquela obliterada bacana ó tomei já também mas apliquei um daninho legal ali mas nosso time tomou demais vou ativar aqui meu ó vou pegar ai quase nossa ai ai caramba cara muito roubada a a gume cara quando o cara consegue aplicar ele consegue tirar três de dentro do domínio sozinho é muito louco isso tá pessoal caraca fui totalmente rolado pela meu deus nossa nossa senhora nossa senhora corta essa partida leve a o Vamos lá. Vamos lá. E olha, galera, que interessante. Temos a primeira pessoa com a skin da Alice. Caraca, mano. Olha só que doideira, pessoal. Alice com a skin nova, meu amigo. Esse cara aí vocês já sabem, né? O cara gastou aí o quanto? 100 reais? 100 reais, né? Essa skin não é aquela que você ganha por abertura de baú, tá? Aqui ela tem o cabelo rosa. Essa do cabelo amarelo, ela é do passe lá do Smash. Como que é o nome? Enfim, do Season Pass, né? Não. Ah, vocês sabem do spin-off. Spin-off Pass. É bem interessante. Olha só, é o rieiro, cara. Do clã SDDS. Não sei se é saudades, mas enfim. SDDS. Legal, viu, pessoal? Já comecei tomando aquele puxão bacana do Javi. Nossa. Linda play com a granada. Adoro quando a galera faz essa play. Tudo que eu fiz foi tomar a porrada do Javi nesse vídeo, hein, pessoal? Tomei três rook dele. E dois combos. E morri. Bati zero, você viu? Total de dano causado zero. Parabéns, hein, Lef? Muito legal você. Mas estamos pegando ponto, cara. Isso que importa. Oblitei um ali, tá bom. Ó, se eu der zero de dano, mas a gente levar pra casa... Tá beleza. Mais um. Nossa. Tomei seco, hein? Rapaz, o que esse Javi bateu em mim aí é brincadeira, tá, pessoal? Mano. Mano. Boa Boa Beleza, eu levo esse stun Ai, detonei Ainda bem que eu tirei ele Nossa, levamos pra casa Aí cara, uma excelente partida Apanhei pra caramba, vocês viram Morri sem dar dano nenhum Mas conseguimos levar pra casa Olha só galera, vamos ver aqui as estatísticas Porque eu fiquei curioso Dois ouros e um prata, contra dois ouros e um platina Acabei dando aí 11 mil de dano E fui MVP, por quê? Porque 58 segundos, o mesmo dos outros dois 4 barra 2, deve ser por causa das kills Recebi um pouquinho mais de dano também É, tá bom Tá legal, vamos pra próxima partida E vamos lá galera Para a nossa última partida desse vídeo aqui Nossa última partida de Lobato A lenda tá Excelente, tá bom É o Lobato aí com essa nova atualização Custi demais, cara Vocês viram né Tomei bastante dano E mesmo assim consegui Simplesmente ser MVP da partida anterior E eu achei até estranho Mas acho que foi por causa das kills mesmo Das 4 kills Vocês sabem né Com o Lobato com a runa Que eu tô runa de assassina Da classe assassina Quando eu mato 3 pessoas O meu dano fica extremamente bufado Já selecionei ali Alice Pra ser a pessoa Que vai tomar 30% A mais de dano Consegui ali Abocanhar 2 Tá A Madame Letus Acaba sofrendo bastante Nesse mapa Pessoal Porque se você Conse... Ai A nave vai se mover A plataforma Você Acaba se livrando Do ultimate dela Com facilidade Tá Tomou stunzinho Tombei ali E levamos pra casa Mais uma partida Pessoal Então é isso Esse foi o vídeo Muito obrigado Vocês que assistiram E até a próxima Valeu Falou Fui